Você está com saudade do Gazeta 10? Eu também. Mudamos de endereço, estamos concluindo as instalações do nosso novo estúdio, e, enquanto isso, estamos fazendo esse Gazeta 10 itinerante, ouvindo as pessoas fora do estúdio. Vou conversar agora com a secretária municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho de Capelinha, Leninha Almeida. Leninha, é verdade que o Asilo São Vicente vai fechar por falta de pagamento da Prefeitura de Capelinha? Bom dia, Rosa. Bom dia a todos que estão ouvindo o Gazeta. Rosa, obrigada por vir nos procurar para esclarecer essa situação, que as pessoas estão preocupadas, perguntando sobre fechamento de asilo, perguntando sobre recursos, e nós queremos realmente manter a melhor transparência, o veículo de comunicação tem essa responsabilidade de esclarecer para a população o que é realmente fidedigno. Bom, Rosa, a Prefeitura de Capelinha tem um compromisso com essa política de proteção ao idoso, e jamais a Prefeitura vai deixar qualquer instituição na mão. todos nós sabemos que, ultimamente, nós estamos tendo dificuldades com repasses do governo federal, mas isso não quer dizer que nós vamos, estamos impedidos, que nós não queremos fazer com que a acolhida dos nossos idosos sejam prejudicados. Para você ter uma ideia, Rosa, o Poder Municipal tem muita responsabilidade com essa política de proteção ao idoso. A Prefeitura investe anualmente em torno de R$ 3,133 milhões nas casas de acolhimento de idosos, de crianças e adolescentes. Esse é um valor, Rosa, que a gente considera um valor, vamos dizer assim, olha, é um valor alto, mas que é um valor com relação aos municípios que nós temos na nossa região, se você pode pesquisar isso, é o único município que faz esse investimento, Rosa. De todo o Vale de Equitinhonho, você pode investigar, é o único município que faz essa transferência de recursos para essas casas de acolhimento. Estamos fazendo a nossa obrigação, nós estamos mantendo o compromisso com a população de preservar o direito das pessoas, principalmente na questão do idoso, que é o caso que nós estamos falando hoje. Atraso do pagamento, Rosa, infelizmente, o governo federal também está atrasando com as prefeituras. Todo mundo está acompanhando pelas mídias. Nós já fizemos os pagamentos, já estamos praticamente em dia com os asilos. Como eu disse para você, a responsabilidade nossa é de oferecer essa acolhida com responsabilidade. E, por falar nisso, nós estamos também alinhando o nosso trabalho, nós estamos colocando o nosso trabalho de forma legal. Isso quer dizer que nós temos uma legislação que coordena todo esse tipo de serviço, que é a RDC. E nós realmente estamos chamando todas as caixas de acolhida, os três asilos, para que se adequem à nova legislação. Não é nova, ela é de 2019. Então, 2021. Então, nós temos agora esse trâmite. Às vezes, as pessoas podem até assustar, mas toda mudança, ela traz um pouco de insegurança. Isso é certo. Mas nós estamos aqui, Rosa, de mãos dadas com as instituições para dizer para eles que a mudança é necessária. A mudança é necessária para a segurança, para o conforto do idoso, que é o principal personagem disso tudo. Quando fala assim de troca, de devolver idoso, de fazer essa troca aí, não, nós não trabalhamos isso, Rosa. Nós não trabalhamos com devolução, com troca, nós não trabalhamos com mercadoria, nós trabalhamos com pessoas, e pessoas muito especiais, que são os idosos. São pessoas que já passaram por várias situações na vida, já trabalharam bastante, agora chegou na hora que eles têm que descansar, descansar com certo conforto. Mas nós temos que ir, Rosa, de estar observando a legislação. O que é que ela coordena nesse sentido aí? Então, tem ajustamento do serviço? Sim. Quando a gente fala assim que nós não vamos ter enfermeiro, nós temos uma Secretaria de Saúde que assume o seu compromisso perante todas as diretorias dos asilos de estar oferecendo o serviço de saúde necessário e que oferece para todo e qualquer cidadão de maneira igualitária, o que foi assegurado pela Secretaria de Saúde, em reunião já feita bem antes, desde o mês de novembro, nós já colocamos essa proposta, e que nós reafirmamos ontem, numa reunião, na promotoria pública, simplesmente repetimos o que nós já tínhamos colocado, nós já tínhamos falado, desse compromisso de amparar a instituição na questão de saúde, e mesmo porque, Rosa, nós temos que lembrar que as instituições de longa permanência são da política de assistência social. Lá não é da política de saúde, lá não é hospital, lá não é a clínica de reparação, não. Lá é uma casa onde recebe o idoso dentro da política de assistência social. Por isso, nós temos que observar a legislação que direciona esse serviço. E aí, então, o entendimento das casas, dos asilos, também tem que alinhar com essa nova legislação. Nós já temos, nós temos aqui em Capelinha, três casas que acolhem os idosos, duas casas já compreenderam o serviço, já estão alinhando, já estão bem adiantadas nisso. Nós estamos agora com o asilo de São Vicente, que nós estamos alinhando, foi feita uma primeira proposta, eles mostraram outra proposta que nós não aceitamos, justamente porque não estava de acordo com a RDC. No outro momento, que foi ontem, perto do promotor, aí sim eles apresentaram uma outra proposta, que não tinha mostrado para a gente agora. Então, nós estamos alinhando, nesse sentido de, de acordo com essa nova proposta, nós já acertamos todos, toda a nossa parceria. Mas, deixo claro, estamos aqui hoje, porque essa informação de que o asilo seria fechado por falta de pagamento da prefeitura, tomou as redes sociais, principalmente aqui em Capelinha e na região, e muita gente perguntou para a gente se era verdade ou não. Rosa, é importante você falar sobre essa questão da rede social. Primeiro, antes da pessoa disseminar alguma informação, ela deve procurar, primeiro, entender o que é o processo. E nós estamos, junto com a Associação São Vicente e Paula, construindo essa parceria. Nós estamos em discussões e tal. De certo é que não tem nenhuma conclusão a respeito disso, para poder chegar nesse ponto dessa informação. Então, veja bem, Rosa, a prefeitura, como eu disse antes, ela realmente, ela não se esquivaria da sua responsabilidade. o que tem provado durante todo o tempo dos seus depósitos nas contas das entidades. Nós vimos aí as outras entidades estão tranquilas, estão funcionando normalmente também, e isso prova que realmente, se houve, houve realmente um atraso no recurso, como já houve também em outras épocas, Rosa. Aqui eu estou até com relatório, que já tivemos meses que a gente teve dificuldades, e que o recurso foi passado, se era um dia 10, o outro foi dia 22, e não houve essa polêmica que está tendo agora. Então, assim, a parceria com as instituições, ela continua. Não existe fechamento de asilo. A prefeitura, através da parceria, ela continua financiando o seu serviço dentro da instituição, Rosa. A reportagem do Gazeta dos Vales fez contato com Paulinho Pimenta, presidente da Conferência São Vicente de Paulo. Ele informou que está em viagem e quando chegar, falará com a nossa reportagem.